Você falando ali antes, falou que a Califórnia é um lugar muito bom também, que é o centro de tudo, mas tem um localismo lá, tem... Não, na Califórnia é sinistro, tem muita gente boa, aqui hoje em dia já rola tipo uns crowds assim, mas a galera ainda tá aprendendo, né, tal, tipo sobra onda assim aqui no Rio ainda. Lá na Califórnia é quando dá um mar clássico, brother, 20, 30 profissionais ali no line-up. E The Wedge, você pode surfar a qualquer hora? The Wedge, então, The Wedge tem um fato particular. Pra skin tem uma época do ano que dá de vez em quando, assim, aquela lateral perfeita, mas não é tão constante assim, né, tem vezes que é mais pra surf, bodyboard e tal. Porque quebra mais lá fora, né. É, fica um pouco atrás, assim, mas do comecinho da temporada é muito bom pra skin. Que o fundo tá mais na beira. É, exatamente, aham. E é legal aquela onda... E aí tem essa parada também que você falou do CRA, do fato que você não pode surfar de 10 da manhã às 5 da tarde. Eles têm uma lei que proíbe... É uma lei, chega só. É uma lei, aham, que proíbe você surfar com prancha, qualquer prancha sólida. Aham. Não é proibido surfar de 10. É porque é uma praça bem particular, né, assim. É, eu acho que tem um localismo, uma história... Eu já ouvi uma história que é aquela parada ali... Decidiram que eu construí aquela marina ali em Newport Beach. Isso aí. E aí iam fazer aquele pontão ou ampliar aquele pontão que já tinha. E aí a galera do bodysurf, que era meio que envolvida ali na câmara e tal, foi quem se envolveu pra construir a parada da maneira certa pra virar aquele imã de onda, né? Que é... Rico especial. É, então eles participaram ali do desenvolvimento, da criação da parada, né? Que é uma onda meio que criada, né? Que se não tivesse aquele jerry ali, né? Aquele pontão de pedras, não ia fazer aquele efeito ali dos triângulos. E aí eles criaram essa lei também. E tá rolando. E tá rolando até hoje, velho. É bizarro. E não pode se falar parte do ano, praticamente... É, eu acho que são tipo uns 6 a 8 meses do ano que essa lei fica em vigor. Só que é a temporada da onda. E você sabia que aqui no Brasil era proibido surfar nos anos 70, na época da ditadura? Já ouvi as histórias, né? É, incrível, né? Agora tudo liberado, tudo, graças a Deus, né? Na época do Covid, né, rolam as proibições, assim, a galera ficava meio... É, mas na época o problema é que o pessoal não usava cordinha no pranchão, aí no arpoador o pessoal vinha, caía da prancha e quebrava a cabeça da meia dúzia, em 5 ou 10, aí só numa onda. O skinboard rola muito conflito com os banhistas também, né? Porque a gente divide ali a mesma área, né? O quebra-coco. Então, aqui no Rio, por exemplo, às vezes tem altas zonas pra skinboard, mas é verão ali, a praia enche e tal, aí 10 horas da manhã não é que tem lei nem nada, né? Mas rola o senso comum de que já não dá mais pra você esquiar, porque tem um risco pras pessoas, mas na Califórnia também tem leis e tem praias ali em Laguna Beach, que são tão tradicionais, né, do skin, que é proibido tomar banho. O pessoal respeita, né? É, não, na verdade também é lei, é uma área designada a prática de skinboard. E aí o pessoal tem que ir tomar banho lá pra direita, tá? É, e possivelmente, muitas vezes quando você tá lá, curtindo com os amigos, é justamente ali que os caras querem cair, né? É, não, isso rola em cima. Atrai direto, né? Às vezes tá na praia vazia, assim, ou então de manhã, Ipanema, tal, cedinho, sem ninguém, aí desce a primeira, o primeiro grupo, a galera mergulha bem na frente. E o skin na canela, dói? Ah, dá pra se machucar, a gente tem o controle, né, pra não se machucar, mas às vezes a prancha foge da gente, né? Até em vocês mesmo, né? É, aham. Você já teve algum acidente, assim, com skinboard? Cara, já tomei muita pranchada. É? A borda é afiada, brother, então... Tipo, essa borda aqui já tá gasta, porque essa prancha aqui eu já usei uns dois anos aí. Ah, é? Já tem dois anos ela? Essa aqui tem um e pouco, aham. Foi essa temporada inteira, um e meio, aham. Que bom, né? Aí, mas dura muito mais, a prancha dura, velho. Só que a borda é mais afiada do que isso, sabe como que ela vai perder um pouco a... Ah, gente, a areia, ela parece como se fosse uma lixa, né? Faz o efeito da lixa. Então a prancha vem no começo muito afiada, aí se pega em você, né, na canela, no braço, na cabeça, já tomei ponto na cabeça várias vezes. Então acontece.